No início era porque se tinha pouco conhecimento de como a doença se comportava. Com o passar do tempo os casos foram aumentando e a demanda de trabalho foi bem grande. Então tinham muitos pacientes e todos os pacientes graves, então tinha que ter uma atenção mais específica para cada um. Isso gerou um pouquinho de apreensão. Os profissionais da saúde como um todo formaram um exército em prol da vida. E entre os bravos soldados que combateram incansavelmente a Covid-19 estão os fisioterapeutas. Meu nome é Gustavo Rático, sou fisioterapeuta, atuo aqui no Hospital Universitário de Santa Terezinha, no setor da ala Covid, como prestador de serviço. Os desafios começavam desde o primeiro minuto de entrada dos pacientes na ala, já que muitos deles já chegavam com um grande comprometimento pulmonar. Em paralelo, havia o desconhecido. Afinal, ninguém sabia ao certo como a Covid agiria em cada organismo. No início, não se sabia muito como a doença se comportava, como era a evolução dos pacientes. E foi um início de muito aprendizado. A gente buscou muita informação, além do conhecimento que a gente já tinha adquirido no próprio hospital. A gente buscou novas condutas, foi criado novos protocolos relacionados à fisioterapia, como ventilação não invasiva na fase inicial do Covid, protocolos de mobilização precoce, protocolos de posição prona, que ajudam bastante os pacientes que têm Covid. A fisioterapia está inserida em todas as fases do acometimento do Covid. Então, na fase aguda, na fase crônica e também na fase de reabilitação é muito importante. Pelo tempo que esses pacientes ficam internados, eles perdem muita massa muscular, eles perdem muita capacidade de pulmonar. Então, a fisioterapia é muito importante para estar acompanhando essa reabilitação dos pacientes. Gustavo recorda ainda de situações que marcaram e carrega o sentimento de alegria por aqueles que conseguiu ajudar a salvar a vida. Teve vários pacientes bem críticos. Então, pacientes que tiveram que ficar pronados, que é virados de barriga para baixo vários dias, ficaram cerca de um mês nessa situação e aos pouquinhos foram melhorando e hoje estão com as suas famílias, voltaram as suas atividades laborais. Então, por isso, nos anima a continuar. E se o aprendizado técnico será levado para a carreira, há também aquele que será levado além do profissional. A valorização da vida, aproveitar cada momento, porque a gente sabe que tudo pode mudar de uma hora para a outra. Nessa guerra contra a Covid-19, Gustavo e os colegas venceram muitas batalhas. Nas que foram vencidos, ergueram a cabeça e seguiram em frente dando o seu melhor. Afinal, a luta é diária e não dá para baixar a guarda. Que bom que podemos lhe conhecer, Gustavo. Em seu nome, nosso muito obrigado a todos esses profissionais, que mesmo diante de todas as dificuldades, seguem firmes neste campo de combate. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto